Música Eu tinha um figurino pra fazer que era um grupo de palhaços num arraial e aí eu trouxe algumas referências dos arraiais do interior de São Paulo porque eles são diferentes dos arraiais do Nordeste e eu brinquei também com essas referências dos palhaços um grupo de atores que é palhaço eu trouxe a comédia dell'arte, a comédia italiana pra eles poderem brincar com isso era muito importante que eu desse uma unidade visual então eu peguei quatro tecidos, quatro ou cinco tecidos e comecei a alternar nesses figurinos em todos os figurinos você encontra os mesmos tecidos em lugares diferentes e aí eu queria que eles pudessem brincar com o tecido então eu... são palhaços, né? tinha que ter alguma piada então eu achei um cetim com estampa de vaca e eu coloquei pequenos detalhes em todos os figurinos dessas vacas em todos os figurinos vocês vão ver vaca então isso foi engraçado também, eles conseguiram brincar com isso Música 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 Música